Olá a todos, olá jovem pesquisador, um olhar apaixonado pela ciência, que possivelmente possa se interessar por, talvez, começar uma carreira acadêmica. Eu acho que esse livro pode servir para um público bem variado, o foco maior é para pessoas da graduação que estejam iniciando, fazendo iniciação científica. Como eu explico no vídeo, a iniciação científica em geral era um período, eu acho que pode variar de universidade para universidade, mas a iniciação científica seria um período, pelo menos no meu caso, um período em que você, é uma parte, é uma espécie de crédito que você faz, no meu caso não era obrigatório, mas como eu comento no livro, eu acho uma excelente experiência para qualquer pessoa, mesmo que você não queira ir para o mundo acadêmico, acho que vale a pena você experimentar. E também, assim, pessoas que gostam de ciência e talvez queiram fazer iniciação científica, acho que pode ser um processo legal. Eu não sei, talvez algumas universidades aceitam pessoas fazendo iniciação científica, sem necessariamente estar fazendo graduação, talvez a pessoa já tenha graduação, talvez a pessoa entre como estagiário, eu não sei, eu acho interessante. O livro pode ser útil, porque, apesar de ser do público-alvo que eu estou esperando seja a pessoa da graduação, eu não me fechei a graduação, então eu acho que sim, a discussão pode ser útil para mim, as pessoas que estejam possivelmente interessadas por ciência e queiram saber um pouco mais sobre o mundo científico. Nesse vídeo, o foco desse vídeo é basicamente mostrar para vocês, deixa eu sair aqui, está vendo o logout, eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade do site, que é interessante, você pode criar a sua conta. Então, vai ser porque eu quero mostrar isso para vocês, porque com a conta, vocês terão acesso a vários, vocês terão acesso a vários, alguns privilégios, né? E nesse caso específico, a conta não precisa ser aprovada, eu, assim, para os privilégios, eu acho que precisa ser aprovada. E, então, resumindo, assim, essa aqui é a barrinha, né? Sites estão sempre mudando, então pode ser que mude, né? Eu acho que, não sei, não estou com o plano de atualizar agora, mas a gente pode atualizar. Então, aqui nesse canto aqui, é a barrinha, está vendo aqui, login, você está logout. Então, ou seja, isso seria, por exemplo, a forma como você entra, e, como você faz login, vai acontecer para você algumas opções, né? Está vendo? Facebook, muito mais. Eu já estou logado com o Google, né? Eu vou tentar logar com o Facebook. Sendo assim, acaba tendo uma opção diferente, né? Opção diferente. Vamos ver se vai. Eu já estou logado, já tenho uma conta, tudo certinho, usando o próprio... Usando o... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Assim, como eu comento com vocês lá no livro, né? Com vocês lá no livro, sobre extrações, redes sociais, acho que cada pessoa tem que ter uma estratégia para se defender das redes sociais. A minha estratégia é... Bom, é estudo, mas... Às vezes funciona, é... Eu bloqueio também, porque evita que com que eu faça automaticamente, é porque eu observei o comportamento meu, que é tão fácil acessar, se você clicar no Facebook, já aparece o e-mail inteiro. Então, isso fica meio automático, o que é ruim, né? Porque se você estiver distraído demais, você não trabalha. Uma mente distraída não funciona, como eu gosto de falar. Então, se eu bloqueio, sendo que toda vez que eu tiver de acessar o Facebook ou qualquer rede social, eu tenho de fazer um processo racional, que é de lá de desbloquear. É meio criança, infantil, mas eu... Tem para mim, de qualquer forma, tem... Agora, eu desbloqueio. Espera aí, já... Já foi. Agora foi. E... Pronto, aí você está vendo, uma nova conta. Essa conta, eu não tinha... Eu estou criando pela primeira vez, né? E aqui vai aparecer a foto do Facebook e agora você está logado. O motivo, que eu queria comentar com vocês, Deixa eu mostrar para vocês as coisas legais que tem aqui, está vendo aqui. Algumas coisas eu vou tirar, tá vendo? Porque esse site, eu estou criando eles, tá? Mas uma das coisas que eu vou manter, está vendo aqui, tem um logado, mas uma das coisas que eu vou manter é esse profile aqui, está vendo? Esse profile legal, porque ele funciona como um profile mesmo, Tá vendo? Um profile público, né? Acho legal. É isso. Assim, muitas coisas eu vou eliminar, porque eu não vou usar esse site, está vendo? Siga até que mais, porque eu estou usando o template, né? Mas eu vou eliminar muita coisa aqui. Então, você consegue ver aqui, o view public profile, Tá vendo aqui, eu estou... Tá vendo aqui, como as pessoas vão te ver, né? Como as pessoas vão te ver, vão te enxergar. Então, eu vou enxergar para vocês os comentários que você faça nos sites, os likes que você dá nos blogs, nos fóruns, nos comentários. Então, assim, é... Então, é isso, pessoal. É como será visto, né? Você poderá ter seguidores, você poderá seguir as pessoas. Porque, sim, a minha ideia é criar uma comunidade mesmo. Teste. Então, a minha ideia é assim, a minha ambição, né? Eu acho que isso pode demorar um pouco para conseguir, mas eu preciso do apoio de todos vocês. É criar uma comunidade mesmo de jovens pesquisadores, discussões. Eu estou postando no... Eu vou até mostrar para vocês depois como algumas coisas. Eu estou tendo a postar periodicamente. O fórum, o blog, fazer postagens, né? Para poder ajudar. E aqui você tem várias condições legais. Eu acho que o mais legal é, como assim, usando a expressão popular, é forçando mesmo, né? Forçando. Eu fiz esse vídeo como tutorial para ajudar, mas... Acho que tem muita coisa legal no site. Eu estou usando o template, então tem muita coisa que eu também estou olhando aqui para aprender. Algumas coisas eu vou eliminar, algumas coisas eu vou deixar. Saindo aqui, está vendo? Saiu e voltou para a página aqui. Aqui você pode editar, você pode colocar... Editar, colocar foto, trocar foto, você pode colocar um pouco sobre você, um pouco de informação, falar um pouco sobre você. tem que colocar gif, quem gosta de editar coisas engraçadas, um vídeo, foto. Tem muita coisa legal, sabe? Eu poderia passar aqui horas e horas falando aqui, mas é isso que eu estou mostrando para vocês. Quando você logar, você vai ter todas essas funções. Eu acho super legal isso. Então, mas o que existe, está vendo aqui na barra de cima, existem várias coisas legais que eu estou fazendo, está vendo aqui, sobre o livro, o livro fala sobre comunicação, lidando com comentários, tem mais aqui, ideias para o seu IC, que você tem ideias para você, se você estiver em breve, mas não é esse o objetivo do vídeo. No vídeo, eu queria mostrar duas funções que eu acho muito legal. São duas funções que eu considero super legal, interessante. Uma delas é o blog, o blog, na verdade, até agora, eu sou a única pessoa que estou postando no blog, mas, você pode também postar. Uma vez que você fez a sua conta, eu acredito que eu consigo, eu vou olhar isso depois, como eu falei, eu estou testando várias funcionalidades, mas eu acredito que eu consigo te dar permissão de escrever no blog. Se você tiver interesse, está vendo aqui, por enquanto, está vendo aqui, esse aqui é o meu perfil, o, como se diz, o perfil, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se, está vendo? Esse aqui é meu perfil público, está vendo? Está como administrador, está vendo? Esse seria o perfil público, mas, como o seu vai aparecer, aqui, ó. Eu também preciso colocar mais informação no meu perfil, né? Mas, aqui está as postagens que eu faço, está vendo aqui, todas as postagens no mesmo perfil, Cloudmore, que você quer que eu chamar, então, se você quiser postagem, vai aparecer no seu perfil, crédito, né? Postagens em fórum, está vendo aqui, ó. Então, assim, funciona mesmo, está mesmo, postagens em fórum, Passado. Assim, é uma coisa interessante, eu acho que é uma postagem, eu vou fazer um template aqui, também, com uma webitária, porque eu vou explorar do web, eu sei fazer site, mas dá trabalho, então, meu postdoc levou, uma, dois anos, fazer um site, tá? A gente, eu vou fazer isso, pessoal. Aqui, o site, veja, o nosso site, eu vou fazer isso, e que é o segundo ponto, que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês o blog, agora eu vou mostrar para vocês o fórum, né? Qual é a diferença? Eu, honestamente, não tenho dificuldade de diferenciar blog, para fórum, né? Mas o blog, acho que é uma coisa mais intensiva, mais pensativa. O fórum seria uma coisa mais polêmica, Pelo menos eu penso dessa forma, alguma coisa que você queira discutir. do ponto de vista de escrita, tem algumas diferenças, por exemplo, no blog, no fórum, você pode colocar, por exemplo, sondagens, eu, por exemplo, tem sondagens aqui, se você pegar aqui, por exemplo, quer ver? Na nossa postagem, mais recente, tentou te falar lá no Facebook, deu um bapapá no Facebook, ela tem no final, aqui, tá vendo? Acho legal isso, ela tem no final aqui, uma sondagem, aqui, está demorando para carregar, porque, tem um software que grava, grava a voz, tem um outro software que diminui barulho, ante barulho, eu estou em um ambiente bastante barulhinho, e, então, isso acaba puxando muito o computador, quando eu estou vendo aqui, aqui seria o, você participa, você também, tem dois votos, um foi meu, na conta anterior, assim, as pessoas, isso pode ser uma forma legal, de você, talvez, saber um pouco mais da sua otimência, você pode fazer isso, né, se você criar a sua conta, e você me avisar, eu te dou as permissões necessárias, para você participar, se inscrever, do fórum, o fórum, eu acho muito legal, o blog, talvez, nem tanto, mas, o fórum, ele pode ser perguntas curtas, né, por exemplo, tem uma aqui, deixa eu voltar aqui, tem perguntas curtas, por exemplo, entendeu, perguntas criadas, eu coloco aqui um pouco mais, se você observar aqui, esse aqui, por exemplo, o Paulist Frame, também deu o que falar, no Facebook, deu uma boa papada, no Facebook, ele é um pouco mais curto, até, não tem muita coisa, tem só o link, para, e, aqui embaixo, tem comentário, você pode colocar, se você quiser, então, assim, o fórum, ele seria legal, até para o livro mesmo, o nosso e-book, ou o nosso curso, se você estiver fazendo curso online, o nosso e-book, e você tiver qualquer dúvida, eu acho legal disso, o público, é que as pessoas, podem participar, eu não fico somente preso a mim, como pessoa, eu gosto muito, de que as pessoas participem, entendeu, é, claro que, eu tenho uma postagem, eu fiz, nesse, eu fiz para vocês, nesse, nesse site, sobre discussões online, né, discussões online, você tem que ter, eu acho importante, tem que ter um certo tipo, também, de estratégia, que é como qualquer discussão, só que, eu acho que as estratégias, para fazer discussão online, são um pouco diferentes, da estratégia, que você adotaria, por exemplo, porque, é diferente, sabe, as pessoas, eu diria, mais agressivas online, mas, eu tenho a sensação, que, nem todas as pessoas, são pessoas ruins, eu acho que, é somente a forma, como funciona online, então, tem uma postagem, também, que eu fiz, mas, em outro contexto, nesse caso, foi no contexto, de programação de computador, no qual, as pessoas reclamaram, de coisa parecida, só que, naquele contexto, as pessoas reclamaram, de uma tecnologia, chamada angular, uma tecnologia de desenvolvimento web, como eu comento lá, isso não é específico, da tecnologia, se você for no site, TecnoFlo, que eu comento, também, nessa postagem, também, tem várias discussões, lá, que são pesadas, são tóxicas, mas, eu acho, se você tiver uma estratégia, pode tirar bastante informação, e aprender um com o outro, é, é isso pessoal, eu só queria mostrar para você, essas duas slides, que é, para resumir então, eu gosto de resumir o vídeo, neste vídeo, eu mostrei para vocês, o nosso blog, que é mais, talvez, alguma, se você tiver uma, se você tiver uma, se eu, se eu, mostrei para vocês, o nosso, o nosso, esse aqui é material de suporte, que é outra história, nosso próprio, esse é o nosso fórum, a diferença, da forma como eu vejo, mas, você pode, talvez, criar a sua própria diferença, que o fórum, é uma coisa mais aberta, mais discursiva, uma coisa mais, sim, para pedir a opinião do outro, e, ao passo que, quando eu pido o outro, eu vou responder também, eu vou estar lá também, com vocês, mas, o blog, ele é uma coisa mais reflexiva, para isso, você precisa criar uma conta, que é só você fazer o login, você faz com o Facebook, você faz com o, você faz com o Google, eu, eu acho que não tem, com o e-mail, mas, acho que todo mundo tem Facebook, ou uma conta Google, é, uma vez que você fizer, me avisa, que eu te dou os privilégios, se você tiver interesse em se inscrever, e é isso, eu acho que, por aqui eu fecho, e, bons estudos, espero que, todos os materiais, que eu tenho produzido, de alguma forma, eu te ajude, de algum jeito, um abração a todos, e, boa pesquisa.